Fala turma, como é que são vocês? Tudo bem? Boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que você está assistindo aí do outro lado da tela E eu quero comemorar com vocês aqui, umas coisinhas que chegou pra mim aqui com muito amor e carinho, né? Eu acabei de comprar um motor do meu elevador, como você sabe, fui lá no Rio de Janeiro buscar esse elevador lá com o Anderson E eu tive uma notícia que o motor veio queimado, né? Tudo bem, beleza? Comprei um motor novo, chegou, depois vou mostrar pra vocês aí E também chegou o meu novo brinquedo, chegou o meu Raven 3 Vou botar aqui na descrição desse vídeo o endereço, o telefone lá da Raven, quem quiser entrar em contato e comprar o celular E aí a gente vai fazer o unboxing desse aparelho aqui Vamos ver como é que ele funciona, como é que é, o que vem no kit Estou totalmente ansioso pra saber Vambora? Bom, turma, a gente vai começar a abrir a caixa da Raven Eu quero mandar um abraço pro Thiago da Servi Alto, que me atendeu muito bem Cara bacana, recomendo lá Loja dele, fantástica, né? Chegou, tempo hábil A nega é a minha cinegrafista de hoje, né? Vamos lá então, nega? Vamos abrir a nossa caixa aqui? Vamos! Cara, é uma aquisição assim que eu esperava bastante, é algo que eu queria Cara, sofrido, como tudo que a gente fala na vida é sofrido, né? A gente luta bastante, vocês podem ver com os nossos vídeos A nega tá preocupada, você vai ficar fora de foco, tá olhando nas duas lentes, né? Cara, vocês vão acompanhar muito a nega aqui no canal, porque é o seguinte, a nega já faz parte, né? A nega é o nosso braço direito aqui Vocês vão conversar com o WhatsApp lá? Não, é comigo Vocês estão conversando com ela, vocês vão deixar a dúvida de ser com ela Vocês vão ver ela direto aqui agora Vamos abrir aqui em cima Vem cá, nega Proxima aqui, nega Nossa, cara, olha isso aqui É que lindo, laranja Ai, moleta laranja, cara Olha que moleta linda Gente, olha que sonho Proxima mais aqui, né? Vem cá, vem cá, vem Vamos abrir junto, vamos abrir junto Eu quero abrir isso aqui com vocês Nossa Olha que tem uma outra coisa aqui Olha os cabos Aqui está o box de comunicação Os cabos, né? Olha, vem o Fiat Três Pinos Isso é ótimo, muito importante Legal, isso é muito importante Esse aqui é o cabo de alimentação da bateria O cabo OBD Show A fonte da box Fonte do box E a fonte do tablet Um tablet, né? Um tablet Um tablet to ouvir, nega Ai, que lindo Olha só Olha como é forte isso aqui Ai, deixa eu botar não Pega ali Ai, emborrachado Isso Se protege Se protege Sabe que chora em bateria? Acho que não, né? Tem bateria sim E, gente, é um tablet, tá? Vai ter um aplicativo aqui do scanner 3 E você pode jogar aqui E você pode jogar aqui Pode botar o WhatsApp Pode botar seus aplicativos normais aqui, né? O da maquininha também Quem usa É, quem usa a maquininha de cartão de crédito Cara, bota aqui Eu vou fazer isso Eu vou usar É multifunção Por isso que eu gosto Isso aqui, cara Não, olha o acabamento da maleta Olha a maleta da hora que fica Adorei a cor também Ah, e eu sou vissalina laranja, né? Meu vissalina laranja Deixa eu tirar esse aqui O compartimento Aí você vai comprar mais cabos Alguma coisa pra ele precisar, né? Algum acessório Já tem um lugar pra guardar aqui Olha só que lindo Olha aí Show Não, e tem borrachinha pra carregar aqui, ó Ó Show de bola Ah, vem ferramentas especiais É isso aí, ó Como eu falei, ó Galeria, câmera, tudo Olha aí, gente Vamos ver o que tem mais de aplicativo É um tablet, né? Vem com bastante bateria Play Store Gente, agora eu vou ter que voltar a aprender a usar tablet É isso aí Olha lá o aplicativo Aqui é o aplicativo do scanner Ah, tem que sincronizar Ah, vem scanner 3 É isso aí, turma Agora eu vou voltar a carregar Eu vou fazer a sincronização Eu vou habilitar o meu scanner 3 E depois a gente volta aí Pra fazer algum teste aí E é isso aí, turminha Está aqui o scanner Raven 3 Acabei de fazer a sincronização com o box aqui, né? Cabinho Já tá aqui todo Ó, bacana E olha aí, cara Ele atende muito a montadora Vou começar aqui pela Graal Alfa Romeo Audi BMW Citroën Rafei Fiat Show Vamos ver se faz BMWs aqui BMWs que é o que me importa também Aqui Vamos ver aqui Se não tiver aqui Eu já vou ligar pra lá e pedir pra liberar Está aqui BMWs BMW e Audi Show Vi que tem Mercedes ali É isso aí, turma É o Raven 13 Está apto e funcionando Olha, todos Otto Diesel leve Muito legal Deixa eu ver se acho que é dois piques Acho que tem que estar conectado no carro Bom Não vou testar em um carro agora Mais pra frente aí vocês vão ver Ele funcionando nos vídeos do canal Vamos testar ele Vamos fazer os comparativos Vamos ver tudo que precisa e que não precisa Se tiver alguma coisa que ele não faça A gente já liga pra lá e pede Isso que eu gostei muito da Raven O relacionamento com o cliente deles é muito bom Então na descrição do vídeo está O telefone da loja que eu comprei Vocês liguem pra lá Façam suas cotações E é isso aí, turma E agora vamos dar mais uma olhadinha aqui Chegou o nosso motor do elevador Vou instalar ele ali em cima Eu já pedi ele pretinho mesmo Porque daí já combina com o elevador E está tudo certo Bora fazer as ligações Botar ele a funcionar E temos elevador pra trabalhar Meu muito obrigado a todos de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo É só uma atualização É algo que eu fiquei muito feliz É algo que foi custoso É sempre uma conquista Poder comprar uma ferramenta Deixa eu virar pra cá Acho que cada luz aqui está melhor É sempre uma conquista Conseguir comprar uma ferramenta E essa é só mais uma de muitas Que eu quero compartilhar Com toda a família Klein Motors Muito obrigado Deixe seu like Se inscreva Tire suas luzes no comentário Tire suas luzes no comentário Tire suas luzes no comentário Tire suas luzes no comentário